Música Ah, esqueci que é carnaval, gente! Vamos fazer uma batucada então? É carnaval, é hora de uma batucada! Vamos fazer uma batucada então, hein? Ó, não é pra pisar dentro da vasilha, comadre, ô comadre! Olha aí a batucada! Olha aí! Música 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 Eita, mas que coisa, hein? Música 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 Música